MÚSICA MÚSICA E vamos lá galerinha, chegamos aqui, mais um boss aí, com ele, Aragorn, invocamos mais uma integrante aí da Sociedade do Anel, Círis do Reino do Sol, gente, vamos partir, vamos embora galera, vamos lá, para mais um boss com ele, Aragorn, é isso aí galera, Aragorn aí, as aventuras de Aragorn aí no jogo Dark Souls 3, que loucura hein, Vigilantes do Abismo Vamo que vamo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Comece a batalha Que comece a batalha Primeira fase, terminada galera, vamos para a segunda Oh, meu Deus. bora, vamos lá vamos lá, mais uma vacidez mais um negocinho desse opa O que é da mãe? Tá chatão, hein? Nossa! Ah, é? Pera aí. Pera aí, deixa eu vir agora. Morre, bichão! Chatão! Não vai morrer não, criança! Ô, louco, bicho! Era Gordney, rapaz! Oxe, era Gordney! Mais uma vitória dele, galera! Parte pro próximo! E vamos pro próximo! É isso aí, galera! Vamos pro próximo! Olha o Scorpus, cheio de sangue! Scorpus, chão de bola! E vamos lá, galerinha! E fui pro próximo! A gente volta!